Hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino e ciclo menstrual. Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala gigante! Preparado pra detonar em prova? Hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. Eu já vou começar o sistema reprodutor feminino logo mostrando uma imagem pra vocês que ainda já começa logo o carrão de cena, mas é isso que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar tanto a anatomia, a gente tem que compreender como funciona, apesar que na verdade o que eu vou mostrar aqui é o que é importante pro ensino médio e também principalmente o que mais cai, que é o ciclo menstrual. Mas fica de olho nessa foto. Galera, o que a gente chama de vulva, antigo nome, hoje o novo nome é chamado de pudendo feminino. Então anota aí como é, Kennedy, o nome é pudendo feminino. O pudendo feminino da mulher é composto de grandes lábios, como você pode ver na figura. Os grandes lábios vão desde a região do osso do púbis até próximo do ânus. Esses são os grandes lábios. Depois a gente tem o que a gente chama de pequenos lábios. O pequeno lábio, ou pequenos lábios, pra quem não sabe, ele que recobre o que a gente chama de buraco da vagina. Só que a gente vai chamar em prova de buraco da vagina? Não, o buraco da vagina é chamado de vestíbulo vaginal. Olha que lindo! Como é o nome do buraquinho da vagina? É chamado de vestíbulo vaginal. Então quem recobre ele é o que a gente chama de pequenos lábios. Os pequenos lábios, lá em cima dele, pequenos lábios na região de cima anterior, a gente encontra uma estrutura erétil chamada de clitóris. Pessoal, o clitóris é como se fosse o pênis da mulher. Na verdade, ele é análogo, na verdade ele é homólogo ao pênis da mulher. Ele pode ficar ereto quando a mulher está excitada e pode até liberar determinada secreção quando ela está muito excitada. Chega até a ter prepúrcio. Se você olhar bem de perto, claro que nem uma menina, fica colocando o olho lá pro raio, fica olhando meio clitórico. Mas ele tem a mesma estrutura, o mesmo tecido, galera, do pênis. Se cair em prova, você já sabe que é o clitóris. Lá um pouquinho abaixo, a gente vai encontrar a uretra. Então, o que vai diferenciar o clitóris do pênis em si, é que no caso do homem, o pênis dele tem a uretra, uretra dentro do pênis. No caso do clitóris, não. Tem o clitóris, fora parte, e tem a uretra que serve exclusivamente para o sistema urinário. Então, por onde a mulher vai eliminar a urina dela. Outra coisa muito interessante, que vocês estão vendo essa figura linda, magnífica, é que na parede, eu tenho glândulas do vestíbulo vaginal. Na entrada da vagina, a gente tem glândulas lubrificantes. Essas glândulas lubrificantes, elas são muito importantes na hora do ato sexual. Por quê? Porque essas glândulas, elas vão facilitar a penetração do pênis. Como é o nome dessas glândulas? Anota aí. O nome dessas glândulas, elas são chamadas de glândulas vestibulares. Eu não estou sacaneando. O nome dela tem a ver com vestibular glândulas vestibulares, antigamente chamadas de glândulas de Bartolin, ou glândulas vestibulares. A mulher, quando ela está excitada, ela libera essa secreção, e isso facilita a penetração do pênis. Outra coisa, a mulher tem uma proteção na vagina dela, que é chamada de imen. E o imen, muitas vezes, está relacionado à primeira relação sexual. Só que já deixo bem claro, que imen, na verdade, ele serve para proteger o canal vaginal, na verdade, a vagina da mulher, durante a infância. Meus amores, não sei se vocês sabem, mas durante a infância, a mulher ainda não está na puberdade, então é um buraco que ela tem, que não pode ficar descoberto, e ele ainda não está ácido. Durante a puberdade, dentro da vagina, se você é uma menina, dentro da sua vagina, você tem ácido lático, porque você já tem uma flora vaginal. Dentro da flora vaginal, eu encontro muitos micro-organismos. Esses micro-organismos, eles produzem substâncias. Dentro dessas substâncias, está sendo liberado o ácido lático. A vagina, ela libera glicogênio, para quem não sabe, libera glicogênio, e esses micro-organismos, eles vão degradar o glicogênio, mantendo o pH ácido da vagina. Então, a vagina, ela é ácida. Porém, antes da puberdade, eu tenho que ter uma proteção, que é um imen, só que ficou muito ligado à primeira relação sexual. Só que fique bem claro que tem meninas que podem ter a primeira relação sexual e não romper o imen. Tem meninas que têm um imen tão elástico, mas tão elástico, que pode ter a primeira relação, segunda, terceira, quarta, quinta relação, e não romper o imen, galera. Então, isso é muito relativo. Assim como tem menina Kennedy. Ou seja, eu estava andando na rua, levei uma topada, e nessa topada eu perdi o meu imen. Ah, tinha um negão embaixo? Não, nada a ver. Mas você, andando na rua, acabou perdendo o imen. Agora vai contar para o tamanho. Mãe, eu perdi o imen com uma topada. Tem gente que andando de cavalo, andando de cavalo perde o imen, não com o cavalo. Mas acaba perdendo o imen também, só por causa do movimento. Então, fique bem claro, imen não é sinônimo de primeira relação sexual. Obrigatoriamente, a mulher não tem que sangrar. Muita gente fala, ah, tem que sangrar, obrigatório. Não é obrigatório. Pode sangrar? Pode. Tem menina que não sangra? Pessoal, como eu falo para muitos alunos, a biologia não é uma ciência exata. Biologia, medicina, então, nem tudo é exato. Eu vou te mostrar também no ciclo menstrual, que eu vou mostrar a mulher do vestibular. Mas cada menina aí do outro lado pode se questionar e falar, Kennedy, não é assim que acontece comigo. Não é assim que funciona. Então, o que eu vou te ensinar aqui é como funciona para o vestibular. Bora começar a compreender, já que eu já te mostrei um geral aqui. Bora começar a compreender agora outra figura que cai em prova, outra figura anatômica. Olha para cá, dá um olho aqui. Imagina que essa é a parte da frente da mulher. Imagina que aqui, olha, aqui embaixo, olha, eu tenho os lábios, então eu tenho grandes lábios, pequenos lábios. Aqui em cima eu vou ter o clitóris. Então, juntando os lábios e o clitóris, é o que eu tenho chamado de vulva, antigo nome, que é o novo nome, é chamado de pudendo feminino. Tudo bem? Eu tenho aqui o vestíbulo vaginal, que é a entrada da vagina. Aqui eu vou ter a bexiga, por onde ela vai urinar, pela ureta. Aqui eu vou ter a vagina. O tamanho da vagina da mulher pode variar. Tem mulher que tem vagina de 10 centímetros, tem mulher que enxerga a vagina até de 14 centímetros, mas ela pode acomodar o pênis. A vagina tem esse poder de elasticidade. Isso aqui é o útero. Bem aqui, eu tenho, olha, bem aqui, está vendo? Bem aqui, nessa entrada, bem aqui, eu tenho o que a gente chama de cérvix, ou colo uterino. Colo do útero. Galera, a gente simula como se o útero fosse uma cabeça. E colo, na biologia, quer dizer pescoço. É como se fosse o pescoço do útero. Agora, pega no teu nariz, pega na ponta do teu nariz. Quando você pega na ponta do teu nariz, a ponta do nariz, ela simula, é um pouco parecida com o colo uterino. Sabia? Agora, fecha o teu olho e passa a mão no olho, assim, fechado. Passa a mão. Eu sei o que você está fazendo. Passa a mão no olho. Quando você passa a mão no olho, isso aqui simula como se você estivesse pegando no testículo. Ah, credo, Kennedy, eu estou pegando no testículo. É, simula um pouco parecido. Não sei se eu já tinha mostrado essas curiosidades para vocês, mas isso aqui é como se fosse o colo do útero. Eu tenho o útero, aproximadamente 7,5 cm de comprimento, por 5 cm de largura. Eu tenho o útero, eu tenho o que a gente chama de tuba uterina, para chegar até 10 cm, tá? Eu tenho aqui o ovário, que no caso a mulher tem dois ovários. Os ovários que dentro deles vão ser produzidos o gameta feminino, que no caso vai ser o ovócio. A gente já teve uma aula de gametogênese. Eles têm aproximadamente 3 cm de comprimento, tudo bem? Então, você já pode bater um print disso aqui ou anotar, eu recomendo. Esse aqui é o geral do sistema reprodutor feminino. Agora, bora começar um tópico muito importante para o vestibular, que é o ciclo menstrual. Agora, deixando uma coisa bem clara. Tudo que eu vou falar a partir de agora é o ciclo menstrual da mulher do vestibular. É o que você vai marcar no vestibular. Por quê? Cada ciclo menstrual é específico. Se você é uma menina do outro lado e está me escutando, o seu ciclo menstrual é diferente de outra menina que pode estar em outro estado me escutando. Então, fique bem claro nisso, tá, galera? Apesar de eu estar mostrando aqui um ciclo de 28 dias, tem menina que o ciclo é de 26, tem menina que o ciclo é de 32 e pode variar de mês para mês, principalmente se você é um adolescente. Vamos embora ver o que cai no vestibular? Olha pra cá que eu já vou mostrar esse esquema que ele vai servir para a gente começar a introduzir o ciclo menstrual. Primeiro, o tempo é de 28 dias. Não vai nem falar que... Ah, eu pergunto às vezes, quanto tempo a pessoa menstrua? E tem gente que fala 28 dias. Tá doido? 28 dias menstruando? Não. A mulher, ela se prepara todo mês para engravidar. Não é para menstruar. A menstruação é um insucesso da gravidez. Quer dizer que não deu certo. Então, se não deu certo, a pessoa vai menstruar. Agora, a primeira coisa que eu falo... Eu pergunto, na verdade, para vocês. O que é menstruação? O que a mulher perde na menstruação do útero dela? Ela perde o quê? A vagina dela? Não. Ela perde uma camada interna aqui no útero chamado de endométrio. Qual é o nome? É o endométrio. Então, aqui internamente, acontece o que a gente chama de descamação do endométrio. Então, tá vendo aqui? Isso aqui é o útero. Eu tenho aqui, olha, a vagina. Eu tenho bem aqui o colo do útero, o cérvix. Eu tenho o útero em si, os ovários, as tubas uterinas. Então, olha, de 28 em 28 dias, que é a mulher do vestibular, não quer dizer que é a mulher perfeita, mas é a mulher do vestibular, a mulher vai estar menstruando. Menstruou, daqui a 28 dias vai menstruar de novo, tá? A menstruação mulher do vestibular varia de 3 a 7 dias, média de 5 dias vai estar menstruando. E o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de menstruação. Tem gente que não sabe. E, Kennedy, eu não sei quando começa o ciclo, se ele me perguntar em vestibular. É quando a mulher termina de menstruar? Exemplo, terminou de menstruar? Eu começo a contar o ciclo? Não. Se você começou a menstruar hoje, hoje é o primeiro dia do ciclo menstrual, tá? E tem um dia que a gente considera de dia fértil, é o dia que ela vai ovular, é o dia mais provável dela engravidar. É o dia que está acontecendo a ovulação. O dia fértil da mulher é no décimo quarto dia do ciclo. Como é que funciona? Se hoje é determinado dia, e você começou a menstruar hoje, você vai contar a partir de hoje até 14, e no décimo quarto vai ser o dia fértil. Então hoje é o primeiro dia, 2, 3, 4, 5, 4, não é o décimo quarto dia do mês, é o décimo quarto dia do ciclo. Então se você começou a menstruar, sei lá, dia 3, dia 3 é o primeiro dia. Então com 3, 4, 5, conta até 14, até 14 vai ser o dia fértil, o dia dela. Beleza? Agora a parte hormonal. Antes da gente ver mais específico, a gente tem que ver o geral. E esse geral que eu vou mostrar pra vocês, pra ficar gravado na mente, então a forma mais didática possível eu vou mostrar. Quando ficar gravado na mente, a gente vai pra parte mais específica. Mas bora tentar lembrar, bora tentar falar comigo. Então tenta falar comigo. Ora, a gente tem uma glândula muito importante, agora eu vou estar falando mais das meninas, mas o homem e a mulher que tem essa glândula. Essa glândula é chamada de hipófise. Tem uma glândula especificamente, que é a hipófise, chamada de adenohipófise. Então o nome é adenohipófise. A adenohipófise, ela produz alguns hormônios. E esses hormônios, eles são chamados de hormônios tróficos. Toda vez que você escutar o termo trófico, trófico quer dizer alimentação. Ele vai alimentar alguma coisa. Toda vez que você escutar o termo gonadá, gonadá são as estruturas que produzem gameta. Quem é a gônada masculina? É o testículo. Quem é a gônada feminina? É o ovário. Eles são chamados de gonadotróficos. Então os hormônios que são chamados de gonadotróficos, eles vão alimentar a gônada. Quem é a gônada? O ovário. Então deixa que fique bem claro. A hipófise vai produzir e liberar, especificamente adenohipófise, dois hormônios que vão alimentar o ovário. Quem são eles? FSH e LH. Do inglês, o que quer dizer FSH? Kennedy, hormônio folículo estimulante. LH quer dizer o quê? Hormônio luteinizante. Hormônio folículo estimulante. Hormônio luteinizante. Então eles saem da hipófise, são lançados no sangue e vão atuar no ovário. O ovário, por sua vez, vai fazer muitas coisas aqui dentro, mas também o ovário vai ser estimulado por esses hormônios a produzir dois outros hormônios, estrógeno e progesterona. O estrógeno também pode ser chamado de estradiol em prova. Estradiol. Cuidado, galera. Quem são os hormônios hipofisários produzidos pela hipófise? É quem? FSH e LH. Vão atuar onde? No ovário. Quem são os hormônios ovarianos que são produzidos pelo ovário? É quem? Estrógeno e progesterona. Primeira pergunta. Onde é que o estrógeno e a progesterona vão atuar? Eles vão atuar no útero, tá? Só mais uma vez, só para ficar na mente, para a gente poder ver a parte específica agora. De novo. Hormônios gonadotróficos produzidos pela hipófise. A adeno hipófise é quem? FSH e LH. É produzida por ela e eles vão atuar aonde? No ovário, na gônada. O ovário, por sua vez, vai ser estimulado a produzir os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Eles vão atuar aonde? No útero. Porque lembra? A mulher menstruou, ela descamou uma camada que está bem aqui, que é chamada de endométrio. Então não esquece. A menstruação é o endométrio. Começando a menstruação é o primeiro dia do ciclo dela. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o ciclo menstrual. Eu vou mostrar como age o FSH e o LH. Lembrando que FSH e LH vão atuar no ovário. E eu vou mostrar agora um super ovário ampliado. Agora deixa eu mostrar como acontece o processo hormonal dentro do ovário. Fiz aqui algo esquemático para você anotar. Então com toda a calma do mundo e a maior didática do mundo, eu vou tentar te mostrar como é que cai em prova e como é que você tem que estudar. Primeiro, olha para cá. Lembra que quem são os dois hormônios que eu mostrei para vocês que são liberados pela adenohipófise ou hipófise? É quem? FSH e LH. Coloca na tua cabeça. FSH é o primeiro, LH é o segundo. De novo. FSH é o primeiro, LH é o segundo. O que vai acontecer? Quem é o meu primeiro dia do ciclo menstrual? É o dia que eu começo a menstruar. Na menstruação começa a descamar o endometro. Então olha aqui, galera. Descamou o endometro. Quem é o primeiro hormônio liberado pela hipófise que começa a atuar? Ele é chamado de FSH. FSH, vem a pergunta. O FSH quer dizer o quê? Olha, anota isso aqui. Pelo amor de Deus, depois dá uma anotada nisso aqui, bate um print, faz alguma coisa. FSH quer dizer hormônio folículo estimulante. Então, dentro do ovário, isso aqui é ovário, existe um folículo. E dentro do folículo existe uma estrutura que vai ser maturada, que vai ser o futuro óvulo. Esse folículo bem aqui, que eu estou mostrando em azul, azulzinho aqui, ele é chamado de folículo ovariano ou também chamado de folículo de graf. De novo, folículo ovariano ou folículo de graf. Quem é que vai atuar sobre ele? O hormônio folículo estimulante. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a maturação folicular. Ele vai fazer o folículo, posso até, você pode até anotar, mas eu vou falar aqui com calma. O FSH, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui o ovócito primário se transformar em ovócito secundário, aqui dentro do folículo. Eu ensinei lá pra vocês em gametogênese feminina, que na verdade a mulher, ela já nasce com o ovócito primário. Porque a meiose começou lá dentro, intraútero. E ela só vai continuar na puberdade. Só que vai até o ovócito secundário. O que é fecundado é o ovócito secundário, não é o óvulo. Agora, se tiver alguma prova falando que é o óvulo que é fecundado, não tem outra pra marcar, você vai marcar que é o óvulo. De novo, primeiro hormônio que é liberado pela adeno hipófise é quem? FSH. Hormônio folículo estimulante. Ele vai atuar onde? No ovário. Especificamente num folículo. Folículo ovariano ou folículo de graf. Aqui dentro tem o ovócito primário. A mulher já nasceu com o ovócito primário. O FSH vai fazer a maturação folicular e vai transformar, vai amadurecer esse folículo em ovócito secundário. Tudo bem? O FSH também, ele vai fazer, tá vendo o folículo aqui? A parede do folículo a liberar estrógeno. Estrogênio estradiol. E eu mostrei num esquema passado que o estrógeno, ele age no útero. O útero não descamou? O endométrio não descamou na menstruação? Então sabe o que o estrógeno vai fazer? Vai reconstruir o endométrio. Ele vai fazer o que a gente chama de espessamento do endométrio. Ele vai fazer uma proliferação no endométrio. Então olha o que vai acontecer, meus amores. O FSH, ele vai estimular a liberação de estrógeno. Agora não é o FSH que produz estrógeno. Quem é que produz estrógeno? É o próprio folículo. Quando a gente diz que um hormônio estimula outro hormônio, a gente chama isso de feedback positivo. Cuidado! Muitas vezes vocês só aprenderam feedback negativo. É quando o hormônio inibe o outro hormônio. Mas eu estou ensinando pra vocês que o FSH, como estimula a liberação de estrógeno, o nome disso aqui é chamado de feedback positivo. Tudo bem? O estrógeno vai lá, atua, espessa, faz proliferar lá o endométrio. Tem que voltar de novo, porque tem que formar um local pra esperar o futuro bebê. Mas chega um momento que o estrógeno tá tão alto, tão alto, que ele faz assim, e FSH, dá uma parada aí. Aí o próprio estrógeno pede pro FSH parar. Olha que lindo esse esquema. Quando o estrógeno está alto e pede pro FSH parar, a gente chama isso de feedback negativo. Então, de novo, FSH estimulando o estrógeno, feedback positivo. Estrógeno alto inibindo o FSH, feedback negativo. É nesse momento, quando inibe o FSH, que a hipófise lança o segundo hormônio. Quem é o segundo hormônio? É o LH. Lembrando que o folículo já está maduro aqui, o LH entra em atuação. Sabe o que o LH ele vai fazer? Ele vai fazer o folículo ter tanto líquido, tanto líquido, tanto líquido, que vai ter um momento que vai liberar o que a gente chama de ovócito secundário. Um processo chamado de ovulação. Deixa eu ver se eu entendi então, Kennedy. O LH vai fazer o processo de ovulação. Caiu em prova quem é que estimula ovulação? Ou ovocitação, porque o ovócito que é liberado? LH, meus amores. É o LH que é liberado que vai fazer ovulação. Lembrando que ovulação é o dia fértil. É o dia que a mulher não pode brincar de coisar, senão ela pode engravidar. E é no décimo quarto dia. Décimo quarto dia é o LH que está sendo liberado. Tudo bem? Está vendo esse folículo estourado bem aqui, esse folículo? O LH vai atuar sobre o folículo também, estourado, e vai fazer ele mudar de cor. Vai fazer ele ficar amarelo. Sabe por quê? Porque o LH vai estimular a produção de uma substância chamada de luteína, que ela é amarela. Por isso que o nome agora do folículo estourado, ele virou agora o que a gente chama de corpo amarelo ou corpo lúteo. Quem é que faz isso aqui? É o LH. Lembrando que o corpo amarelo, ele surge depois da ovulação. Então ovulou. O que é ovulação? Liberação do ovócito. Esse ovócito aqui, ele vai lá para a tuba uterina para ver se ele vai ser fecundado. Então ele vai lá ficar esperando. Olha, já foi. Te vira lá. Se vai ser fecundado, eu não sei. Mas é o que eu estou preparando aqui. O que o corpo amarelo ele produz se eu jogar em prova? Tem gente que fala em prova que o corpo amarelo só produz progesterona. Errado. Ele produz um pouquinho de estrógeno, mas principalmente progesterona. Então fica de olho. A progesterona aqui, ela está alta depois da ovulação. Qual é a função da progesterona? Preparar o útero. Então tanto o estrógeno quanto a progesterona, eles vão atuar no útero. Preparando o útero para esperar o futuro bebê. Tudo bem? Só que olha que interessante. O LH estimula o corpo amarelo a produzir progesterona. Feedback positivo. Mas vai ter um momento que a progesterona vai estar tão alta, tão alta, tão alta, que ela vai inibir o próprio LH. Como é o nome desse processo? Feedback negativo. Quando ela inibe o LH, olha o que vai acontecer. Com toda a calminha. Como não vai ter mais hormônio para estimular o corpo amarelo, o corpo amarelo vai atrofiar. E vai virar o que a gente chama de corpo albicans. Como é o nome dele? Corpo albicans. Mas como ele vai ficar atrofiado, a taxa de progesterona cai. Como a taxa de progesterona cai, nesse momento começa a descamação do endometro. Se descama, a mulher vai menstruar. Então não esquece. Caiu a taxa de hormônios, aproximadamente no 28º dia, a mulher começa a menstruar. Posso fazer uma retrospectiva? Se você não quiser, pula um pouco mais o vídeo. Mas eu quero fazer uma retrospectiva do que a gente viu aqui. De novo, primeiro hormônio atuar liberado pela hipófise, é quem? FSH. O que o FSH vai fazer? Vai atuar no folículo. Maturação folicular. Vai transformar o ovócito primário em ovócito secunário. FSH também vai fazer esse folículo liberar estrógeno. Então vai fazer ele liberar estrógeno. Qual é a função do estrógeno? Espeçamento do endometro. Vai reconstruir. FSH estimulando estrógeno. Feedback positivo. Quando o estrógeno estiver tão elevado, tão elevado, ele vai inibir o próprio FSH. Feedback negativo. É nesse momento que vem um segundo hormônio. Qual é o nome dele? LH. O LH vai estimular a ovulação. O que é ovulação? Liberação do ovócito. 14º dia, dia fértil da mulher. É o LH alto. Esse LH também, por sua vez, vai fazer esse folículo aqui virar corpo amarelo. Corpo amarelo ou corpo lúteo. E vai fazer esse corpo amarelo liberar estrógeno e progesterona. Lembrando que a progesterona prepara o útero para a chegada do bebê. LH estimula a progesterona. Mas vai ter um momento que a progesterona vai estar tão alta, tão alta, que ela vai inibir o próprio LH. É nesse momento que o LH não estimula mais o corpo amarelo. Ele atrofia. Ele atrofiando não vai produzir progesterona. Caiu a taxa de progesterona. A mulher vai menstruar. Vai acontecer a descamação do endométrio. Agora, tudo isso que eu mostrei para vocês, saindo da frente, para você bater um print, eu vou mostrar agora na forma de gráfico. E para finalizar essa videoaula, eu vou mostrar na forma gráfica, que é muito importante para a prova. Então não esquece, deixa eu mostrar aqui, na verdade, deixa eu sair da frente. Então bata logo aquele velho print ou anote isso aqui. Tudo bem? Já deu tempo, se não, para voltar ao vídeo. Meus amores, eu vou ter dois tipos de gráfico. Quais são os gráficos? Deixa eu ajeitar aqui, que tem alguma coisa que eu estou pisando. Dois tipos de gráfico. O gráfico da hipófise e o gráfico ovário. Lembrando que esses são os hormônios liberados pela hipófise. Pegadinha toda hora em prova. É quem? FSH, LH. Quem são os hormônios produzidos pelo ovário? Estrógeno, também chamado de estradiol, e a progesterona. Bora começar? Eu vou de 0 a 14, 14º dia de fértil. Do 14º dia ao 28º, termina o ciclo menstrual. De 0 a 14, quem vai atuar é o FSH. Essa fase a gente chama de fase secretora. Então o FSH, lembra? Ele vai maturar o folículo. Então é ele que vai estar alto. No 0 a 14. No 14º dia, o que acontece? No 14º dia, ovulação. Lembra pra mim quem estimula ovulação? LH. Então no 14º dia, olha aqui o hormônio que vai estar alto. Hormônio luteinizante. Então de novo, antes do 14º dia é o FSH, no 14º dia é o LH, e depois promove ovulação, e depois vai formar o corpo amarelo, o corpo lúteo. Por isso que depois vai ser a fase lútea. Cuidado que esses termos, eles caem em prova. Fase secretora, fase lútea, tá? Então é o LH. Outra coisa, o FSH, ele, bora olhar pro ovário, o FSH vai estimular o folículo a liberar estrógeno. Então o estrógeno é antes do 14º dia. Antes, ele tá alto. Proliferação lá, no endométrio, reconstruir. Quem é o hormônio que aumenta absurdamente depois da ovulação? Quem é? É a progesterona. Lembra que quem produz progesterona em grande quantidade, não que não tenha, mas quem é que produz é o corpo lúteo e o corpo amarelo. Então a progesterona, ela vai subir na fase lútea. Só que eu falei pra vocês que quando a progesterona cai, é sinal de menstruação. Duas coisas que caem muito. Posso mostrar no gráfico? Se ele mostra o LH alto, o que o LH alto mostra? Que a mulher tá ovulando. Se fosse baixo, a mulher tá com problema de ovulação. Progesterona e estrógeno caindo no 28º dia. A mulher está menstruando. E se por acaso ela engravidou? Se por acaso ela engravidou, lá na tuboterina acontece a fecundação ou fertilização. É na tuboterina? Sim, cuidado. Fertilização, se cair em prova, acontece num terço distal da tuboterina. Na verdade é um terço. Uma parte. É como se a gente dividisse a tuboterina em três partes. E na parte distante? Acontece a fecundação. Fecundou, meus amores, vai começar o desenvolvimento embrionário. A gente vai estudar a embriologia. Aí vai tendo desenvolvimento até que chega no útero. E sabe o que vai acontecer lá? A fecundação. Em prova, fecundação já, a nidação. Em prova, nidação é implantação dentro do útero, no endométrico. De novo, fecundou, vamos dizer que a mulher vai engravidar. Fecundou na tuboterina e vai grudar no útero, onde vai se desenvolver o bebê. Por que a mulher não menstrua? Por que atrasa a menstruação quando ela está grávida? Não, Kennedy, eu conheço grávida que menstrua. Galera, não é menstruação. No caso das grávidas que liberam sangue, é porque como o bebê, o concepto, ele está nidando, então libera um pouquinho de alguns vasos, libera um pouco de sangue. Mas isso não é considerado menstruação. Menstruação é uma descamação do endométrico. Agora, cuidado, quando a mulher, ela nida alguma coisa no útero dela, no caso vai ser o bebê, o corpo começa a produzir um hormônio chamado HCG. De novo, quando a mulher é fecundada e gruda alguma coisa no útero, que será o bebê, é produzindo um hormônio chamado de HCG. O que quer dizer HCG? Anota aí. Gonadotrofina Coriônica. Hormônio Gonadotrofina Coriônica. É só pra mulher grávida. Existem algumas raras exceções de outras mulheres que produzem fora da gravidez, em casos de tumor. Mas pra gente aqui, a mulher vai estar grávida. Tanto é que esse hormônio, ele é o que faz o teste de farmácia. Só que o teste de farmácia, ele analisa uma parte do HCG que é chamada de beta. Existe a parte alfa e a parte beta. Por isso que a gente chama o teste de farmácia de beta-HCG. Lembrando que o teste de farmácia, ele não funciona. Você teve relação sexual, já vai fazer amanhã, não tem que fazer o teste de farmácia amanhã. Você tem que esperar um certo tempo. Mas a gente vai ter uma aula de métodos contraceptivos, tá? Então lembrando, mulher engravidou, anidou, o que vai produzir? HCG. Ele que mantém a progesterona alta. Ele vai manter o corpo amarelo. E o corpo amarelo mantém a progesterona alta. Se a progesterona tá alta, a mulher não vai descamar. A mulher não vai menstruar. Progesterona na gravidez tem que estar alta. Caiu uma vez em prova, quem é que mantém o nível de progesterona alta no início da gravidez? E sabe qual era a resposta? Era o HCG. Era a gonadotrofina coriônica. Mas caiu também uma vez em prova, quem mantém o nível de progesterona alta depois da gravidez, cuidado, na verdade no final da gravidez. Final da gravidez. Sabe quem é? A placenta. Lá pela oitava semana de gravidez, começa a surgir a placenta e é a placenta que vai produzir a progesterona. Quando a mulher, ela tem o bebê, não tem mais placenta, ela pode ficar um tempo sem menstruar, sabia? É por causa do hormônio que produz o leite, que estimula a produção de leite, que é a prolactina. A prolactina pode manter a taxa de progesterona alta. Então não esqueça, meus amores, início da gravidez é o HCG, gonadotrofina coriônica, final da gravidez é a placenta, que mantém a taxa de progesterona alta. Então anote isso aqui, isso é muito importante. Lembrando também que o estógeno ou o estradiol, ele que dá os caracteres secundários femininos da mulher. Exemplo, aparecimento de mama. Então todo aquele corpinho bonitinho da menina, sabe? Bunda, peito, é a mama, tudinho. É por causa do estrógeno. Quanto maior a quantidade de estrógeno, maior você vai ficar com a desenvoltura lá. Eu espero que eu tenha ajudado bastante nessa videoaula. Eu sei que ela foi longa, mas ela é muito importante que eu tenha que ver em todos os detalhes. Todos os detalhes, tudo bonitinho. Se você sentir dúvida, basta você colocar aqui embaixo nos comentários que o tio QQ vai estar tirando dúvida de vocês ou você pode procurar a monitoria do site. Mas não esqueça de fazer muito exercício. Aguardo vocês numa próxima aula e até a próxima. Beijão. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Para material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.